Fala galera, esse daqui é mais um vídeo exclusivo dos alunos, na verdade eu peço desculpa realmente pela ausência de tanto tempo mas realmente tem ficado bastante difícil manter essa média de um vídeo por semana, na verdade a gente está bem longe disso até porque os compromissos tem sido diversos, eu estou preparando meu disco agora como muitos de vocês sabem e a coisa está complicando no quesito tempo, mas eu acho que já achei que era a hora de outro vídeo e aí eu acabei optando por gravar esse vídeo agora, falando sobre um assunto que é muito comum as pessoas terem dúvida, muitas pessoas que querem começar a estudar comigo me perguntam sobre ele que são os intervalos, eu vou explicar os conceitos básicos, todos vocês que estudaram esse assunto tem a folha então eu acho que já dá para ter uma base, o pessoal está um pouco perdido só quem nunca estudou ainda, a gente vai chegar lá, é fundamental como eu vou explicar nesse vídeo mas eu quero deixar esse vídeo como apoio porque fica mais fácil de vocês compreenderem, principalmente para os alunos que estão na distância então eles sempre vão poder ter esse vídeo para estar consultando então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de intervalos então assim, a primeira coisa que a gente vai abordar é entender que os intervalos são a unidade de medida de todas as estruturas musicais, sejam elas escalas, acordes, arpejos tudo isso a gente necessita dos intervalos para compreender e até poder construir as nossas músicas arquitetar as nossas improvisações então os intervalos fazem parte do dialeto musical assim, como as letras fazem parte do alfabeto a gente precisa ter os intervalos na ponta do dedo e saber do que eles são constituídos e a unidade de medida desses intervalos, porém, são os semitons que é a menor distância na música ocidental, esse tom da casa, como eu já comentei na aula de vários essa é a distância de uma casa no braço do instrumento você não consegue tocar uma nota nem acima dessa distância e nem menor que essa distância a não ser que você dê um bend de um quarto de tom mas tocando uma digitação lisa você não vai conseguir e o nosso sistema tonal é formado dessa maneira as pessoas que ouvem uma música tonal, elas não esperam ouvir um quarto de tom uma distância menor do que essa então a gente vai contar em semitons quem é meu aluno há bastante tempo, já teve essa aula, sabe que eu envio um arquivo chamado intervaloscorreto.doc e nesse arquivo tem todas as distâncias em semitons que não é o que eu vou me ater aqui nesse vídeo não é esse o meu objetivo aqui ele é um complemento para a questão das aulas então você tendo esse arquivo na mão você consegue localizar todos os intervalos até a oitava que é até onde a gente precisa chegar aqui é uma explicação mais genérica principalmente para tirar as dúvidas iniciantes então como que funciona? você sempre vai partir por uma nota que vai ser a sua nota fundamental no caso eu escolhi aqui a nota dó e você vai ter essa nota como ponto de partida a partir disso você tem a escala maior então o dó vai ser a primeira o ré vai ser a segunda o mi vai ser a terceira o fá vai ser a quarta o sol vai ser a quinta o lá vai ser a sexta o si vai ser a sétima e o dó vai ser a oitava lembrando que é fundamental e imprecedível manter essa hierarquia porque quando a gente entrar no contexto de tonalidade em cada nota passa a ter uma função e os acordes tem funções pré-definidas você precisa respeitar esses nomes quando a gente pensa por exemplo numa terça de dó independente se é uma terça menor ou maior a gente já tem que saber que ela é um mi porque o terceiro grau de dó é mi e obviamente se você alterar a nota fundamental você tem que fazer o processo de transposição por exemplo você começa mutando como dó uma terça dó, ré, mi beleza, tranquilo pode usar os dedinhos sem problema nenhum se você pega do ré ré, mi, fá o fá é a terceira de ré então você tem que manter esse tipo de hierarquia sabe? esse é o primeiro passo para você entender os intervalos entender, por exemplo sexta de mi, dó sabe? você ter essa fluência sem complicar muito sem entrar nas subdivisões esse é o primeiro passo conseguir ir de cima para baixo sem problema nenhum pelas notas por exemplo quando você pensa em escala maior dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó você ter essa fluência de ir e voltar pode ajudar bastante nisso eu até já fiz um vídeo aí de ordem das notas e mostra como você treinar isso são etapas fundamentais para o conhecimento para o desenvolvimento do conhecimento musical e aí um detalhe importante também é que você tem subdivisões não só de tipos de nomes de intervalos mas de naturezas por exemplo consonâncias e dissonâncias lembrando aqui consonâncias são notas que se sincronizam dissonâncias são notas que não se sincronizam então por exemplo não quero em nenhum momento deixar que a consonância é um negócio bom a dissonância é um negócio ruim mas são opostos por exemplo isso daqui é extremamente consonante isso agora uma dissonância todo mundo já pensa esse som aqui que não possui uma sincronia tão clara mas depende do nível de dissonância tem dissonância mas mais tranquilo de se ouvir então funciona da seguinte forma consonâncias notas que se sincronizam dissonâncias notas que não se sincronizam o que são consonâncias? terças, sextas, quartas e quintas dissonâncias segundas e sétimas se está falando de segunda se está falando de sétima não interessa qual que é é dissonância portanto saber isso se você está falando de terça e sextas você está falando de consonâncias imperfeitas elas são consonâncias que estão um pouquinho afastadas da série harmônica como eu comento na aula então você não tem um som tão preciso agora quartas, quintas e oitavas são intervalos consonantes perfeitos que até não embolam na distorção do seu instrumento mais uma vez o que eu falei até agora saber a função de cada nota dentro do contexto diferencial que é consonância de dissonância lembrando que até a oitava nós temos os intervalos simples passamos da oitava intervalos compostos mas o raciocínio é o mesmo só muda a distância de oitavas você soma sete por exemplo dó lá é uma sexta lá é uma sexta de dó mas o lá que no mais agudo vai ser uma décima terceira da mesma forma sempre soma sete seis mais sete treze a característica é a mesma maior, menor e é importante que você mantenha essa hierarquia mais uma vez porque na tonalidade vai ser fundamental você saber os graus por exemplo se alguém fala pra mim um acorde de dó seja ele maior menor diminuto aumentado pra mim tanto importa o que importa é que eu já sei que é dó, mi e sol eu nunca vou botar um ré sustenido por exemplo na tríade menor dó, mi, bemol, sol se eu ponho ré sustenido já dá uma ideia eu estou usando uma segunda aumentada pode até parecer um acorde alterado que não é a proposta entendeu eu pelo menos me confundo com essas questões de enarmonia porque eu já aprendi a trabalhar o meu cérebro dessa forma já imagino o nome das notas entre aspas correto então está funcionando dentro da tonalidade opa, quase saiu tronalidade não, tonalidade porque é o sistema que a gente vai estar trabalhando na maioria dos casos se você sai desse sistema modal e tonal aí você pode chamar de qualquer coisa no sistema do decafônico por exemplo você tem as notas com o nome de números que não é o caso aqui bom, de qualquer maneira é o seguinte então você tem os intervalos segunda maior você sabe que você tem a segunda menor descendo e meio tom e a segunda aumentada subindo meio tom lembrando semitom cromático notas que possuem o mesmo nome dó dó sustenido semitom diatônico notas que não vão possuir o mesmo nome dó e ré bemol embora as notas estejam na mesma posição elas não são a mesma coisa isso é uma coisa que eu bato o martelo na aula e falo várias vezes falando de terças é um pouquinho mais simples terça maior terça menor tá dois tons para terça maior um tom mais um semitom diatônico para terça menor quarta justa que é uma consonância perfeita esboca on the water é o melhor exemplo quarta aumentada que tem três tons e quarta diminuta que tem um tom mais dois semitons diatônicos tá é importante deixar isso claro porque é o seguinte é dó ré mi bemol fá bemol se você fizer dó ré mi você vai chegar na terça maior tá isso são coisas bem teóricas né que muitas pessoas não vão falar já me falaram isso numa aula ah mas está muito complicado esse lance dos intervalos está pegando muito pesado não precisa saber dessa forma questão seguinte como eu já falei várias vezes esse curso de guitarra ele é um curso muito mais para quem quer uma aula de guitarra específica do que qualquer aula de guitarra então eu não vou te explicar isso de qualquer jeito eu quero que você realmente entenda né para o cara pegar de qualquer jeito ele pega na internet aí você tem a quinta justa quinta diminuta e quinta aumentada mesmo raciocínio da quarta a única diferença é que você tem um tom a mais para chegar aqui sexta maior dó lá sexta menor dó lá bemol aí você tem as sétimas né dó si bemol que é a sétima menor mais comum aqui né acorde de blues modo mixolídio sétima maior e sétima diminuta tá que tá aqui entra na corde diminuta si dobrado bemol e fecha em dó muito bem é uma coisa importante uma segunda invertida sempre vai dar uma sétima uma terça invertida sempre vai dar uma sexta e uma quarta invertida sempre vai dar uma quinta por exemplo dó ré que é uma segunda invertido ré dó vai dar uma sétima só que dó ré é uma segunda maior e quando você inverte ré dó você tem uma sétima menor mesma coisa vale para as terças dó mi é uma terça maior você inverteu mi dó é uma sexta menor tá ok bom então basicamente a gente trabalha dessa forma tá é importante que vocês façam a tabela esse vídeo tá pra dar assim um apoio né pra quem tem a dúvida lembrando conta nos dedos não tem problema dói a primeira ré a segunda mi terceira fá a quarta só a quinta lá a sexta si a sétima sem problema nenhum mudou o tom mesmo raciocínio só que você começa por pontos de partidas diferentes tá bom e é isso aí se não se continuar falando esse vídeo vai ficar muito extenso já estou com 10 minutos aqui marcando fora a introdução que eu gravei separado então vai ficar muito longo não é muito esse o objetivo e eu espero que tenha ajudado se surgirem novas dúvidas a gente faz um segundo vídeo só tirando essas dúvidas tá pode enviar sem problema nenhum beleza então é isso aí bons estudos pra vocês um grande abraço valeu valeu